Fala aí, moçada! Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo em cima? Tudo susto? Tudo beleza? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Galera, é o seguinte, nesse vídeo vocês vão aprender algumas expressões com o verbo virar. E antes de começar aqui com a explicação, né? Somente aí agradecer a todos vocês que participam, que deixam comentários. Eu vejo que tem muita gente dedicada, gente que eu vejo que a publicação, o conteúdo que eu coloco na internet realmente faz um efeito positivo na aprendizagem dessas pessoas. Vocês que deixam os comentários me motivam muito a continuar fazendo isso. Participe, ok? Um comentário de vocês, quando eu vejo que tem muitos likes, os vídeos, eu vejo que eu tô indo... Eu vejo que eu tô indo pelo caminho certo. Então essa é a ideia, sempre oferecer o melhor possível para vocês que apoiam o meu trabalho aqui na internet. Agora, vamos começar com tudo! Para a galera que gosta de futebol, com certeza já viu isso, né? Talvez tenha passado com o seu time de futebol. Tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo de 3 a 1. E de repente, pum, vira o jogo, né? 4 a 3. Tava perdendo de 3 a 1, virou o jogo. Então quando você vira o jogo, ok? Agora o jogo está a seu favor. Isso aí é um significado. Outra que você vai escutar é virar o copo. Esse cara gosta de virar copo. Virar o copo. Vira o copo. Virar o copo é... Como é que é em espanhol? Fondo blanco. É como fondo blanco. Fondo blanco, como toma tudo, toma tudo, toma tudo. Então eu tenho uma dose de vodka. Quando eu começo a tomar, eu paro na metade e alguém fala, vira o copo, vira o copo. Tem que virar o copo. Vai, vai, vira o copo. Você vira o copo, ok? Isso aqui é virar o copo. Outra muito boa, que é quando você não sabe uma forma de fazer algo e pelo fato de você não saber, você usa isso como uma desculpa. Uma desculpa para dizer para outra pessoa que eu não posso fazer isso porque eu não sei. A outra pessoa, pode ser o seu chefe, vai falar para você, não me importa se você não sabe. Se vire, procure uma maneira, descubra uma maneira para resolver isso. Você tem que se virar. Ou também acontece muito quando você sai da casa dos seus pais, que na casa dos seus pais você toma café da manhã, já está tudo pronto. Chega em casa, tem comida toda hora, não precisa comprar comida no supermercado. Ou seja, vida mansa, vida boa, vida fácil morando com os pais, até chegar o dia que você tem que morar sozinho. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que se virar, ok? Você tem que se virar, porque, caramba, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nenhum ovo. Preparar um ovo eu não sabia. Eu não sabia fazer nada. Então você teve que aprender na prática. Eu tive que me virar. Cheguei aqui, eu não sabia fazer nada. Mas agora, já faz uns seis meses que eu estou aqui, eu já consigo me virar bem. Não somente para comida, mas em situações em geral. Você chega numa cidade, você não conhece nada, você não conhece ninguém. Então, depois de um tempo, você já consegue se virar sozinho, fazer suas coisas por sua conta. Tem até um programa, não sei se ainda tem, na TV brasileira, que se chama Se Vira Nos 30. Então você tinha 30 segundos para demonstrar o seu talento. 30 segundos, mostra aí o que você sabe fazer. Você tem 30 segundos para se virar. Então, faz, é o quê que você faz? Ah, canta, consegue fazer malabarismo, consegue não sei o quê. 30 segundos, se vira nos 30. Você também vai ter o vira de virar, de dobrar também. Pode ir direto aqui, quando chegar lá na esquina, vira à esquerda ou dobre à esquerda, ok? Dobrou à esquerda, ele dobrou à esquerda, ele virou à esquerda. E vai ter a situação de você usar virar como se tornar algo. Eu posso falar que ele virou presidente de tal país, depois que ele começou a fazer uma campanha de tal coisa. Quando ele começou a fazer isso, as pessoas começaram a... com uma atenção, né? A atenção estava voltada para ele. Então ele conseguiu virar presidente, conseguiu se tornar presidente. Eu posso falar também que alguém virou gay, virou lésbica, entendeu? Ah, ele era hétero e ele virou homossexual agora. Agora, naquela situação que você está com muita raiva, que alguém passa reclamando, não sei o quê, que ele fez tal coisa aqui, tal, tal, tal. Caramba, o que foi que aconteceu? Eu estou perdendo alguma coisa, o que está acontecendo aqui? Cara, não sei. Eu vi fulano passando por aqui virado nos 70. Virado nos 70. Ou seja, quando você está virado, você está puto da vida, você está pé da vida. Você está virado, estou com muita raiva. Caramba, ele passou aqui virado, reclamando, não sei nem o que foi que aconteceu. Agora, para a galera dedicada, como você que está aqui até o final, tem um material extra, ok? Conteúdo extra para vocês. Claro, claro, claro. Se aprender alguma coisa, já sabe, deixa o like, participa aí nos comentários. Vira e mexe, fulano faz isso. Vira e mexe. Uma vez ou outra, ok? Vira e mexe, isso acontece. Não é algo que acontece frequentemente, mas de vez em quando acontece. Vira e mexe, minha ex-namorada liga para mim. Opa, como é que está por aí, não sei o quê? Um exemplo, né? Vira e mexe, eu ligo para minha namorada. E aí, fulaninha, como é que está? Ligando aqui só para saber como é que estão as coisas, né? Ou também, você pode falar o quê? Volta e meia. Volta e meia, isso acontece. Volta e meia, eu passo por lá, eu vejo o pessoal. Volta e meia, né? Se vocês aprenderam alguma coisa, que eu espero que vocês tenham aprendido, e gostariam de compartilhar algo nos comentários, como se diz isso na sua cidade, ou dúvidas também, ou alguma forma de os avirar, que eu não mencionei no vídeo, participe nos comentários, que depois eu posso gravar outros vídeos complementando esse vídeo. Um grande abraço para vocês, estamos em contato, e vocês estão aqui, ok? Valorizo demais o apoio de vocês. Todas as pessoas que apoiam o meu trabalho, ok? Eu faço isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar as pessoas. Ensino português já há muitos anos, e é algo que me satisfaz muito. Eu faço com todo o carinho do mundo, eu posso fazer isso o dia inteiro, e eu não canso de fazer isso, já faz muito tempo. A maior recompensa, como sempre, é ver que os vídeos estão servindo para vocês, beleza? Então um grande abraço e até a próxima!